Sejam bem vindos Muitos amigos em todo o país nos ajudam a fazer o canal Fênix de Informação Sempre nos mandam material, nos mandam matérias, nos mandam vídeos E assim nós conseguimos fazer o canal Fênix de Informação Também sempre recebemos material de pessoas que procuram saber se uma reportagem é verdade Então tudo isso ajuda o nosso canal E sempre que recebemos este material nós arquivamos Nós criamos uma biblioteca e arquivamos este material Semana que passou quem nos mandou material foi Ivaldo Schutz Ele mora em São Boja no Rio Grande do Sul São Boja é a terra natal do presidente Getúlio Dornelis Vargas Fica no Rio Grande do Sul E Francisco de Assis Vieira Ele é de Passo Fundo também no Rio Grande do Sul Esses amigos nos mandaram algumas matérias e até prints E pediu para a gente analisar Como se referia a canais de outras pessoas E nós aqui já havíamos dito que a gente não ia mais fazer este tipo de pesquisa Nós guardamos Porém uma seguidora chamada Severina Silva Nos mandou um comentário dizendo que a mãe dela passou mal Precisou ser hospitalizada por conta de um vídeo que ela viu no Youtube E se referia por coincidência a exatamente este material Que os amigos Ivaldo Schutz e Francisco de Assis Vieira havia nos mandado Vejam bem Então vejam a coincidência Meses atrás nós fizemos aqui um vídeo falando do caso da dona Ana Marcelino Ela mora em Araraquara, no estado de São Paulo E a filha dela, Caroline Marcelino, entrou em contato com o nosso canal Dizendo que ela havia sido hospitalizada à época Por causa de um vídeo que ela havia assistido na internet, no Youtube Isso nós fizemos até aqui um vídeo falando sobre isso Depois ela nos pediu este material que nós tínhamos ou temos arquivado Porém um amigo nosso chamado Salomão Cardoso Que mora em São Carlos É uma cidade perto de Araraquara Ele disse que já havia entrado em contato com a família da dona Ana Marcelino E tinha entregue este material para a família Depois a filha dela entrou em contato com o nosso canal falando que ela estava melhor Tudo isso Aconteceu exatamente a mesma coisa agora Por isso que nós voltamos a falar sobre este tipo de vídeo Este tipo de chamada Eu quero dizer que este material já veio editado Eu nem procurei saber quem foi e fez Já veio editado Nós recebemos e guardamos Vou mostrar agora para vocês Vejam este material Como vocês podem ver 2 milhões de aposentados e pensionistas Vão ficar sem receber Esta é a chamada do vídeo De acordo com o que o pessoal me mandou Este material como falamos Já veio editado Eu nem procurei saber quem foi que fez o vídeo Também não me interessa O que interessa é mostrar Que este tipo de vídeo Ainda vai causar a morte de uma pessoa do país Enquanto não morrer alguém por conta disso Este pessoal não vai parar Já houve casos Como em Minas Gerais Que o cidadão ia se suicidar Se não fossem vizinhos Que impediram o cidadão Ia se suicidar O caso mais recente Que falamos da dona Ana Marcelino Que até a pessoa que fez o vídeo Depois tirou da internet Mas o estrago já havia sido feito Agora este Então tem mais material Vejam Este é o vídeo Aposentados e pensionistas do INSS Vão perder a aposentadoria e pensão Se não assistir isso A condição para que Dois milhões de aposentados e pensionistas do país Não percam as suas aposentadorias É que eles assistam este vídeo E abaixo diz Vejam Aposentados e pensionistas do INSS Vão perder a aposentadoria e pensão Se não assistir isso Uma grande preocupação dos aposentados e pensionistas É pelo menos garantir a segurança De sua aposentadoria e pensão Chegar todo mês O vídeo explica e tem o Então nem vamos mostrar mais A condição que a pessoa que fez o vídeo Diz para que Dois milhões de aposentados em todo o país Não percam As suas aposentadorias É que eles assistam este vídeo É triste quando a gente vê Uma coisa dessa na internet Vejam bem Cidadão faz um vídeo desse Para colocar medo nas pessoas Dizendo que Dois milhões de pessoas Vão perder a aposentadoria Quando não é verdade Aí eu pergunto Como fica a plataforma do YouTube Que não toma uma providência O YouTube só vai tomar uma providência séria A respeito deste tipo de vídeo Quando realmente morrer uma pessoa no país Por conta disso A mãe da dona Siverina Silva Infelizmente Siverina Eu não encontrei O seu comentário Você me disse que ia voltar Ao canal da pessoa que fez o vídeo Para reclamar Eu não sei qual é o canal Porque os amigos Ivaldo e Francisco de Assis Eles já me enviaram este material É ditado Eles facilitaram a nossa vida Porque não precisamos correr Para buscar este material Então Siverina Silva Disse que a mãe dela Foi hospitalizada E que voltaria ao canal Que fez o vídeo E ia dizer Se a mãe dela Tivesse complicações Entraria com um processo Contra o dono do canal Então gostaria sinceramente de saber Por que o YouTube Não toma uma providência definitiva A respeito disto A pessoa diz que Dois milhões de aposentados Perderão Vão perder Se não assistir o vídeo É claro que Todos sabemos que é para dar visualização Mas não é preciso Ganhar dinheiro Em cima do sofrimento Das outras pessoas Coloque a mão na consciência E veja que você está falando Para idosos Para pessoas Muitas vezes Doentes Em cima de camas De hospitais E você coloca Alguma coisa dessa Na internet Não tem como O cidadão Ficar calado E não se revoltar Não adianta Depois entrar Pedir desculpas Porque o estrago Já foi feito Coloque a mão Na consciência E diga apenas Que Um milhão E setecentos mil Segurados Do INSS Que tiveram Os seus benefícios Revisados O INSS Agora está Comunicando Para que este pessoal Cumpra Exigências Não é para Perder As aposentadorias Então Eu nem fui atrás Para saber De quem é o canal Ou quem é Porque não me interessa E eu não quero saber É claro que Este tipo de notícia Este tipo de manchete É para dar Dinheiro A questão todinha aqui É que o cidadão Ganha dinheiro Em cima da desgraça Dos outros Aí quando a gente Vem aqui Fala Fica com raivinha Fica com biquíni Entra no canal Dizendo O senhor não entendeu Eu entendi Eu entendi muito bem Qual é o seu objetivo É ganhar dinheiro Nada mais Aí depois ainda diz Que Eu defendo Os idosos Você defende Os seus Interesses E demais Ninguém está aí Tem mais Vamos ver aqui Alguns prints Que os amigos Ivaldo Schultz De São Boja E Francisco de Assis Vieira De Passo Fundo No Rio Grande do Sul Um grande abraço Aos nossos amigos gaúchos Nos mandaram Vejam Antônio Brito diz Tenha misericórdia A coisa não é bem assim Você bota a notícia De forma Aterrorizante Fica claro Cada vez mais Que você quer Ibope Tenha respeito Homem É o que diz Antônio Brito Vamos ver Outro print Veja o que diz Dalva Almoaia Eu estou Assistindo E já estou Preocupada Só tenho Uma pressão Eu acho que ela quis dizer Pensão Tenho 67 anos E foi cortada A aposentadoria Aí o cidadão Responde Oi Fique tranquila Só se for Notificada Ok Ele ainda Repete Que se ela For notificada Perde A pensão Dela A aposentadoria Vejam bem Vamos ver Mais um Valderes Fernandes Diz Estou Com medo Aí A pessoa do canal Diz Só se for Notificado Ok Fica tranquila Como uma pessoa Dessa Valderes Fernandes Pode ficar Despreocupada Sabendo Através Deste cidadão Que pode perder A sua Única fonte De renda Em meio A uma pandemia Em todo o país Vejam bem O que é a pessoa Fazer um vídeo Só em busca De dinheiro Nada Mais do que isso Agora eu gostaria De perguntar A esta pessoa Que fez Este vídeo Se ela dorme Tranquila Se ela A noite Coloca a cabeça No travesseiro E dorme Tranquila Sem nenhum Remorso Se todo Este dinheiro Ganho Através Deste vídeo Que já deu Muitas visualizações Vale a pena Só gostaria de Perguntar isso E também não quero Nem saber Quem é Quem acompanha O nosso canal Sabe da nossa posição Radicalmente contra A este tipo De chamada Então aí está pessoal Os amigos Do Rio Grande do Sul Um de São Boja E outro De Passo Fundo Nos mandaram Este material Nós guardamos Agradecemos E não íamos falar Nada sobre isto Até que Severina Silva Entrou em contato Com o nosso canal Dizendo Que por conta Desta reportagem A mãe dela Passou mal E precisou Ser hospitalizada Eu peço A Severina Silva Se ela estiver Nos vendo Por favor Nos mande O comentário Para que nós Possamos tirar Um print E colocar Para que todos Vejam Vejam bem É mais Uma dessas Notícias Que aterrorizam Os aposentados E pensionistas Do nosso país E a intenção É a mesma A intenção É Dinheiro Like Visualização Do canal Ganhar Dinheiro Em cima Da desgraça Vou repetir Ganhar Dinheiro Em cima Da desgraça Dos idosos Deste país Há canais Aqui no youtube Que se especializaram Em notícias Ruins Para os aposentados E pensionistas Não Não que a notícia Não pode ser dada Porque aqui também No canal Nós damos a notícia Exatamente Como ela saiu E até sobre Este assunto Esta notícia Nós fizemos Dois ou três vídeos Falando sobre isso Mas apenas Dizendo Que um milhão E setecentos mil Segurados Tiveram Os seus benefícios Revisados Administrativamente Pelo INSS E agora Estão recebendo Cartas Pedindo Solicitando Documentação Que pode ser Uma coisa simples A entrega De um cpf A entrega De uma certidão O INSS Está solicitando Está Em cumprimento De exigências E de maneira Alguma O INSS Falou Que vai cortar A aposentadoria De dois milhões De segurados Vejam bem A pessoa Só tem Esta aposentadoria Esta pensão Para sobreviver Em meio A esta pandemia Já está ajudando Filhos E netos Porque o governo federal Para aposentado Pensionista E BPC Não deu nada Cidadão Só tem isso Muitas vezes Mil e quatro Quarenta e cinco reais Está mantendo A sua casa Ajudando Filhos E netos Aí vem um cidadão Coloca um vídeo Desse para Ganhar dinheiro Dizendo que Dois milhões De aposentados De aposentados Perderão Ele diz aqui Vão perder A aposentadoria A aposentadoria Está aqui Vocês estão vendo Quer dizer Não tem como Você ficar A favor De uma coisa Dessa Não tem como E não vamos ficar Eu até Já havia prometido Não me envolver Mais Nessas questões Porque Porque Isto me Angustia Pecados Você que faz Ou que fez Ou vocês que fazem Esses tipos de vídeos Só vão parar No dia que uma pessoa No país Morrer Ou dia que alguém Lhe processar Processar Este pessoal Que faz isso Ou a plataforma Do youtube Tome uma posição Definitiva Contra tudo isso Vejam que chamada E o pior De tudo isso É que não É verdade Isto é fake news Não são dois milhões São um milhão E setecentos mil E o INSS Não vai cortar A aposentadoria De ninguém O INSS Está pedindo ao cidadão Cumprimento de exigência Então por que até agora A plataforma do youtube Não tomou Nenhuma providência Eu gostaria de saber Por que Vamos esperar Alguém no país falecer A dona Ana Marcelino Foi para o hospital Com pressão alta Com problemas do coração Uma senhora De mais de setenta anos De idade E agora a mãe De Severina Silva Infelizmente Severina Eu perdi Eu não sei Onde está O print Que você Nos enviou Mas se você Repetindo Estiver nos vendo Mande este print Novamente Que eu vou fazer Eu vou colocar Na internet Para que todos saibam A realidade O que aconteceu Com a sua mãe Mande nos dizer Novamente O que aconteceu Com a sua mãe Quando ela viu Este vídeo Dizendo que Dois milhões De pessoas Vão perder As suas Aposentadorias O que não É verdade Então aí está Pessoal Realmente é triste Porque pessoas Ganham Dinheiro Em cima Em cima Da desgraça Dos idosos Deste país Depois não venha Com este papo Furado Dizendo que Eu sou defensor Eu defendo Os idosos Defendo aposentados E pensionistas Você defende Os seus Interesses Esta é a verdade Hoje é segunda Feira Sete de setembro De dois mil e vinte Comemorado Hoje Aqui em nosso País A independência Do Brasil Muito obrigado A todos Obrigado